O coronel reformado do exército, Carlos Ustra, que comandou o DOI-CODE de São Paulo à época da ditadura militar, prestou depoimento à Comissão Nacional da Verdade em Brasília. Ustra respondeu as perguntas, discutiu durante a sessão e tentou se defender, negando as acusações. Ele é acusado de ter conhecimento e participação nas perseguições, mortes e torturas contra presos políticos que lutavam contra o regime militar. O depoimento do coronel reformado, Carlos Ustra, correu sob tensão constante. De 1970 a 1974, ele comandou o DOI-CODE em São Paulo. Na justiça, Ustra obteve o direito de permanecer calado durante o depoimento à Comissão Nacional da Verdade. Em algumas das mais de 20 questões formuladas, ele silenciou. Em outras, não se conteve e falou. Em alguns momentos, houve bate-boca entre o coronel e o membro da Comissão da Verdade, Cláudio Fonteles. Carlos Ustra chegou a afirmar que se não fosse a ação do Exército, o Brasil de hoje viveria em um regime comunista. Que teria sido implantado com a participação da própria presidenta Dilma Rousseff, que à época militava em grupos de combate à ditadura. Fonteles apresentou documentos que apontam pelo menos 50 mortes dentro do DOI-CODE, no período em que Ustra estava no comando. O coronel negou. No meu comando, meu senhor doutor Fonteles, ninguém foi morto lá dentro do DOI. Todos foram mortos em combate. E o que o senhor disse que foram mortos dentro do DOI não é verdade. Eles foram mortos pelo DOI, em combate. No final da sessão, Carlos Ustra também foi questionado sobre a participação na tortura de presos políticos, como o vereador de São Paulo, Gilberto Natalini, que estava no auditório. O coronel negou e houve nova discussão. Não faço a careação com esse terrorista. Não faço! Eu não sou terrorista, viu, coronel? Terrorista é o senhor, torturador. Terrorista é o senhor. O senhor é terrorista. Eu não sou terrorista. Eu sou brasileiro de bem. Se o senhor é torturador terrorista, o senhor é. Ele já chegou exaltado, muito exaltado, desrespeitoso com as pessoas que estavam fazendo o interrogatório. Eu acho que ele tem os motivos dele, porque sustentar a tese que ele sustentou é muito difícil. Tem centenas ou milhares de pessoas para desmitir essas palavras que ele falou aí. A Comissão Nacional da Verdade deve aprofundar agora as investigações sobre a morte de João Goulart, o último governante brasileiro antes da instauração da ditadura militar. Ele morreu em dezembro de 1976 na Argentina, segundo a certidão de óbito de ataque cardíaco. Mas há indícios de que ele possa ter sido envenenado. A Comissão Nacional da Verdade pode, a qualquer momento, solicitar a exumação dos restos mortais de Jango. É um dos casos que nós estamos atuando de uma forma muito séria. Há indícios, sim. Há indícios, mas eu ainda não poderia adiantar muita coisa.